Quem vê-te longe Logo reconhece Gás da nitro Dançando no céu Dançando no céu Dançando no céu Gás da nitro Meu amor Cartão postal De São Miguel Gás da nitro Meu amor Cartão postal De São Miguel made Ribeiro método De São Miguel De Armado Do A CIDADE NO BRASIL